O tatuador Zumba. Tá gostando do sangue, ó, a carinha. A Luciana trocou a cidade grande pela vida pacata, mas encontrou o Jones, o marido que vai dar o que falar. Covadete com cerveja. Esse dia você tem bebido um pouco a mais. E acho que eu não sei que ele tinha cachaça em casa. Ai, 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 ai. Eu vou ter que sair fora. Duas mães que vão sofrer grandes transformações. Ai, meu Deus. Carlos, eu não consigo ver isso não. Ô, Dalinha, belíssima. Arrasou, Dalina. Está no ar o Troca de Família. Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Troca de Família. E no programa de hoje a gente vai conhecer a Dolinha e a Luciana. Duas mulheres que vão experimentar um grande choque cultural. A Luciana, ela vive em São Paulo, junto com o marido Zumba e o filho Enzo. Uma família que curte rock, tatuagem e filmes de terror. Já na Serra Capixaba, a gente vai conhecer a Dolinha e o marido Jones. Eles vivem da lavoura de café, cercados pelas tradições trazidas da Europa. Mas a pergunta que fica é... Será que elas aceitaram o convite que a gente fez para vir até aqui, a nossa casa, bater um papo com a gente? Acompanhe a partir de agora. Eu sou uma pessoa calma. Sou uma pessoa muito amiga. Sou muito compreensiva. Mas ao mesmo tempo, se pisarem no meu calo, posso ficar muito brava. Mas me acho uma pessoa legal, me acho uma pessoa inteligente. Sou fácil de lidar. Gosto de agradar as pessoas. Gosto de ser agradada. Alô. Oi. Ela é muito doce. E ela é muito sensível. Ela é muito amorosa. E é extremamente tímida. Me considero uma pessoa normal, de estilo, assim. Às vezes ousada. Gosto de tatuagem. Vou fazer mais tatuagem. Apesar da minha família achar meio assim. Mas já tenho quase 40 anos. Acho que sou dona de meu nariz, né? Não tenho uma tatuagem que simbolize a minha família, na verdade. Mas que simboliza tanto o Enzo quanto o Zumba. É um coração com um punhal. Um escrito Zumba e outro escrito Enzo. Eu comecei a fazer tatuagem desde garoto. Porque eu via os meus astros de rock and roll. Meus heróis. Sempre preferi os bandidos, os vilões, do que os mocinhos nos filmes. E normalmente eles tinham... Continuar transgressor. Resolvi... ...com a minha loucura. E a melhor maneira de fazer isso foi abrir uma loja de tatu. Quer pão piercing? O Eiso puxou os dois. Mas ele puxou, acho que, a minha doçura. E o meu amor pelos animais. E o Zumba é a força. E o gosto pelo horror. O Eiso ama filme de terror. E o Freddy Krueger, ele gosta das crianças? O que ele faz com as crianças? O lado bom do Zumba é encantador. O lado ruim do Zumba é assustador. O que? Onde o Zumba é a força? O que ele faz com as crianças? E eu vou tratar as galinhas, senão eu fico muito tarde. Eu sou uma pessoa bem simples, não gosto muito de luxo, gosto de trabalhar na roça, gosto de cuidar das minhas criações que eu tenho. Eu tenho bastante galinha, pato. Nós somos pomeranos, a origem de pomerano vem da Alemanha há 150 anos. Me diz, eu acho. Meus irmãos passam aqui todo dia, a gente já conversa em pomerano, trabalham todos aqui por aqui perto. Meus pais quase não falavam português, é só pomerano que eles falam. Eu sou a Elza Schmid, eu sou a 64 anos, eu sou a mãe da galinha. Nós somos 6 por hora, nós somos apenas alemães, nós somos alemães, nós somos alemães, nós somos alemães, nós somos alemães. Não vendo, não empresto e não troco. Não tem ninguém para substituir ela, não tem. Eu sou honesta, gosta das coisas muito direito. Está frio, não é? Você não bota blusa não, Pedro. Para quê? Não, hein? Na hora de cavar, esquenta então, né? Eu tomo frio, né? Eu tomo uma cachaça que logo rapidinho esquenta. No tempo que eu tomava umas cachaças, ela não gostava que eu bebia cachaça, né? Tomava bebida alcoólica e aí ela quicava comigo, né? Quem vai jogar esterco? O Ivan joga. Minha mãe é tudo de bom, né? A mãe companheira, amiga, né? Batalhadora, trabalhando todo dia aí na roça. Mais um dia de trabalho. Pelo menos eu faço o que eu gosto. Podia estar trabalhando em banco, de terno, gravata. O Zumba fica na loja o dia inteiro. Sai de casa de manhã, chega em casa à noite, de segunda a sábado. Fala, galera! E aí, morro! Permessa? Cavalheiros? Respeito demais o meu trabalho. Levo muito a sério. Apesar das pessoas acharem que uma loja de tatu é brincadeira, eu levo realmente muito a sério o meu trabalho. Tenho muito cliente. O que tem pra hoje? Borboletas orientais? É. É a melhor opção que você tem na sua vida de tatuar borboleta. Sério? É, elas são muito mais artísticas que as outras. Muito bom, André. Com, Ivan? Era bom se tivesse uma cachaça aí. Toma um café que é melhor. A gente aqui, a gente trabalha tudo unido, né? Um trabalha em uma coisa, um trabalha na outra. Então a gente vai tocando a vida. Eu fiz uma derrubada pra plantar café amarelo. Se não for pra me casar, namorar também não quero. Ah, no caso do Jones, ele não tem nada a reclamar dele. Tô junto com ele, já tenho 21 anos de casado. Foram seis de namoro e eu pretendo continuar por toda a vida. É, gente, vamos entornar esse café aí, porque a chuva vai dar continuidade aí e a gente vai se molhar aí. Tá riscado até de pegar uma gripe aí, então vamos deixar pra outro dia. Bom, a cultura nossa principal aqui é o café. É o que segura a renda da família. As outras plantas que a gente planta, isso é pra mais, é pra consumo próprio. Quem que vai te dar banho quando a mamãe estiver lá na troca de família? Quem que vai te dar banho? Quem que vai fazer isso? A mãe nova. A mãe nova? Você vai deixar ela fazer tudo isso de você? Você vai deixar ela dar banho você? Cuidado, Enzo, pra mim é um prazer, não é sacrifício. Agora, tarefa doméstica, brother, ó. Quero que ela cuide da casa, que ela limpe a bosta da Matilda, que ela cuide das coisas, entendeu? Essa semana sem a dolinha, com certeza a saudade vai apertar bastante. Vocês não vão jantar, não? Minha casa sem minha mãe vai ficar péssima. Apesar que vai vir a outra mulher pra cá, mas não sei, né, como é que é a outra, né? Tá com medo, né? Um medo desconhecido, muito medo. Acho que a gente nunca tá preparado, mas a gente tem que ter a coragem de tentar. Hoje é o que mais janta. Nunca fiquei longe da minha família, não. Eu acredito que vai ser difícil, né? Ficar uma semana fora sem saber o que tá havendo aqui, sem contato nenhum, vai ser difícil. Você vai fazer uma falta do c... E você também, o Enzo também, viu? Pra onde será que você vai? Você não desconfiou? Não desconfio de ninguém, né? Eles não dão dicas. É bom pra gente aprender a se dar valor um pro outro, viu, amor? Não é? Vai ser um grande aprendizado. Talvez eu não tenha tempo pra analisar minha relação com o Zumba em certos aspectos. E agora, gente, instante, vai ser bom. A mamãe tá indo viajar, tá bom? Tá bom. Ih, chegou. Chegou. Vamos lá. Vamos. Fica firme. Tá. Olha, sempre é bom a experiência. Bom dia. A gente acostuma até com as coisas ruins na vida, não vamos acostumar com as boas, por quê? E é legal. Que é gostoso separar da minha mulher, não é? Saiba disso. Não tenho vontade de ter férias da minha mulher. Se cuida, tá? Cuida do Enzo. Se defende. Cuida do Enzo igual um leão. Prometo pra você, minha vida. Tá bom. Tchau, meu amor. O coração tá apertado demais, ao mesmo tempo tá tranquila. Não tem como voltar atrás, então o jeito é ter coragem e enfrentar o desafio. Gostaria de encontrar uma família receptiva, uma família simpática. Eu gosto muito de conhecer gente diferente, lugares diferentes. Vai ser bom. Tchau. Eu tô sentindo falta de todo mundo, maridos, filhos, de mãe, dos irmãos, da família, todo mundo. Escuta outra mãe, se perdece, hein? Foi se despedir dela, mas com aquele certo receio, né? Pra onde que ela vai, o que vai acontecer. A saudade também. A Dolinha, eu tenho certeza que ela tava preparada pra fazer essa viagem, pra aliviar um pouco o estresse da roça, né? Vai com Deus, partiu uma boa viagem. É difícil pra eu deixar minha casa sem saber qual a vida que eu vou levar, qual família que eu vou encontrar lá fora, se é diferente da minha. É muito difícil. Tenho certo tipo de medo, mas eu vou tranquila, tô pronta. Tô nervoso, tô ansioso, tá demorando. Não sei quem que vem por aí. Olá, tudo bem? Tudo. Um prazer, meu nome é Luciano. O meu é Jônio, como é que você tá? Tudo bem, e você? Eu tô muito ansioso. Eu também, muito ansiosa. Muito nervosa, Deus me livre, não via a hora de conhecer essa nova mãe. Isso aí é o Ivan, meu filho mais velho. Ai, que bom conhecer vocês. Eu senti simplicidade e receptividade neles. Eu senti que a gente ia se dar muito bem. Maravilha. Vem cá, curioso. Onde é que minha mãe foi? Foi pra São Paulo. Nossa! Pro bairro Doroporto, lá em Pongonhas. Não sei como vai ser a nova mãe, eu ainda tô curioso. Tô mais preocupado com o que eu vou achar dela do que ela vai achar de mim. Eu, na verdade, não me preocupo muito com o que acham de mim. Mas, vou procurar ser bem legal. Dolinha? Isso. Beleza, mulher? Beleza. Tudo bem? Tudo jóia. Posso dar um abraço? Com certeza. Tudo bem? Tudo. Prazer em conhecer você, minha linda. Meu nome é Zumba. Bem diferente, né? Fez um voo legal? Fiz. Foi tranquilo. Fiquei meio assustada, porque, assim, eu nunca tinha visto tatuagens, essas coisas assim. Mas eu respeito o gosto dele. Diz pra mim, minha linda, de onde você tá vindo? Eu tô vindo a despedida. Meu gás. Não conheço. Conheço uma galera do Espírito Santo. É? O pessoal que faz tatuagem lá. Hum. Pessoa mais comum do que eu esperava pelo nome dela. Você não tem tatuagem, não? Não. Quem sabe a gente faz uma ao decorrer do programa. Eu acredito que não. Não? Não vai reparar que o carro é meio... Opa, acho que é isso. Meio velho, mas... Uma pessoa muito sorridente e alegre, né? Então eu sentia que a gente ia se dar bem. O que é Pomerano? 200 anos atrás existia um país chamado Pomerânia. E hoje é a Alemanha bonitão. Ah, entendi. E todo mundo da sua comunidade ali que mora ao redor também fala Pomerano ou só na sua família? Não, todos falam Pomerano, redondeza ali, município, todos. Sua mãe só fala Pomerano? Pomerano. E meus irmãos, quando a gente tá junto, é só Pomerano que a gente fala. Nossa, então minha mulher não vai conseguir conversar com a sua mãe? Olá, tudo bem? Está aí a minha sogra. Gente, o que ela falou? Ela deu um bom dia e se você fez uma boa viagem. Muito obrigada. Eu já tinha ouvido falar dos Pomeranes porque eu vou muito com o sul. Então eu já tinha contato com a cultura. Mas vivenciar a realidade deles é a primeira vez. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Espero que você sinta à vontade, tá? Já tô me sentindo. Sinta-se à vontade, você está na sua nova casa, tá? Minha esposa nova. Gosta da casa? É bem diferente da nossa casa lá, né? Bem diferente. Luciana, aqui é a cozinha. O fogão a lenha. O fogão a lenha, onde você vai fazer o nosso almoço e a janta, o café da manhã. Vou tentar, vou tentar, gente. Mexe com essa tranqueira aqui ou não? Não, não sei mexer não. É muito fácil, tá? Depois eu te ensino, é muito. É só apertar um botão. Puxa e esquenta as coisas. É muito fácil. A casa do Zumba é bem diferente da minha. Muito exagerada, assim, muita caveira, muito assim, pesada, né? Eu achei, mas é o jeito deles, né? Com certeza, vou respeitar. Aqui mora a Nanuki, dentro dessa caveira aqui. Oi, Nanuki. Ai, meu Deus do céu. Ó. Ela tá brava, ela tá com muita fome, tá vendo? Ó. Eu acho que cobra, mas é no mato só. E se ele gosta e gosta de ter uma cobra dentro de casa, é o direito dele, né? Ai, que vergonha dessa mãe, meu Deus. Levanta ali, dá um abraço agora, vem cá. Ai, que gostoso. Né, neném goutoso? Você tem quantos anos? Hã? Quatro? Você toma dedeira ainda? Toma. Meu contato com o Enzo vai ser muito legal. Eu acho que a gente vai se entender bem. Eu acho que ele vai deixar ele, no caso, eu cuidar dele, do meu modo, né? Então, eu acho que a gente vai se entender bem. E aí, vamos separar seus brinquedos do dia do brinquedo? Vamos pra aula? O Enzo tá reagindo maravilhosamente com a mãe nova. Tô muito feliz. Saiu um peso enorme das minhas costas, pelo menos por enquanto. Ele tá sensacional. O quarto deu mais a dolinha, né? E hoje vai ser o seu. Nossa, a gente não sabe tanto não. Muito obrigada. A casa deles é muito diferente da minha. Mas eu tô adorando. É uma casa muito simples, mas muito aconchegante. Eu tô gostando muito daqui. Olá, filha. Tudo bem? É um prazer te conhecer, viu? Vou obedecer ela, normal, como se fosse minha mãe. O que ela pedir pra mim fazer, eu faço. Se ela tiver errado em algumas coisas, eu corrijo, né? Como que eu faço com minha mãe também. Esse é meu filho, Enzo. Meu marido, Zumba. Pela expressão que ele tava fazendo na foto, eu falei assim, depois, calma, daqui tem cara de ser brincalhão, gente boa, entendeu? Alegre também. Coceira no meu nariz hoje que tá a f***, né, viu, Daninha? O que é isso? Foi bem diferente, né, comer aqueles negócios que ele falou que lá que é cru, mas eu mesmo, eu experimentei e não gostei. E aí? O peixe cru, ela achou uma porcaria. Eu vi o bagulho crescer na boca dela quando ela foi do seu... Aqui, o que a gente come aqui, maioria, é tudo colhido aqui mesmo, entendeu? A banana, a beterraba, o chuchu, depois nós vamos te mostrar o chuchuza que tem ali, os meninos que eles plantam e colhem, entendeu? É tudo, tudo colhido aqui. Carne, o corpo, a gente matou esses... É, isso é um outro assunto, né, gente? Carne, tá chegando no assunto da galinha, né? Eu não vou matar galinha, você entendeu? Eu não vou. A Luciana tá falando que dentro da casa dela lá tem caveira. Caveira? É, meu marido é... Caveira é de... Assinado por uma hora, né? É. Nossa senhora... Galinha não vai nem dormir. Mas ela vai ficar no quarto do Enzo, então lá... Não tem. É. Meu marido ama, eles são... Meu filho, por matrona, é um filme de terror. É, 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 é... A gente já conhece as regras, né? Mas não custa repetir. Cada família vai receber no final do programa o prêmio de 25 mil reais. Mas tem um detalhe muito importante, que sempre mexe com os ânimos das mães. Quem decide como gastar esse prêmio é a outra mãe. Você já pensou? Você ganha, mas quem escolhe onde e como gastar esse dinheiro é a outra pessoa. Tem muita emoção pela frente. Ela que vai resolver onde que eu vou gastar o dinheiro, eu acho que não é o justo, não. Não é sacanagem. Eu não gostei de saber disso, não. Cada um tinha que resolver o que que a gente precisa, né? Precisava ter uma maior intimidade pra saber as necessidades reais da família, né? Que ela achar que tem que ser feito, vai respeitar as ordens delas. Já é difícil. Eu tô o destino do meu próprio dinheiro, que a gente às vezes tem, ah, esse, essa é a prioridade, ah, essa não é, imagina eu dar pra uma pessoa que eu conheço há sete dias. Meu costume de acordar lá é cinco e meia, seis horas, que eu acordei hoje aqui também. Fiquei dentro da casa fechada, né, que é o meu costume. Não tem galo cantando no manhã. Eu acordei muito disposta a ajudar e comecei já apanhando. Já fiz o café chafézão horrível. Tive que refazer pra ficar bom. Ah, tá quietinho! Mônica e paulista! Se arrumar, fazer almoço. E lá pra meio-dia é rumo casólico. Não tem ninguém acordado nessa casa, eu tô sozinha aqui ainda. É estranho, assim, né? É muito diferente lá, não. Lá todo mundo acorda junto. Fiz meu café, que é o costume da gente fazer café. E fiz os bolinhos aqui também, que eu costumo fazer lá. E tô aqui sozinha. Eles costumam dormir até tarde. É muito diferente, né? E aqui não tem ninguém pra conversar, assim, a língua da gente, que é costume só conversar em Pomerano. E aqui não tem nada disso, então, tô me sentindo muito sozinha. O sonho do meu pai era ter um sítiozinho pra ele no fim da vida, assim. Infelizmente não deu tempo, né? Mas era o sonho da vida dele, assim. Era voltar a cuidar da terra, ter uma vida mais simples, mais calma. Porque São Paulo não é vida, gente. É uma vida muito tensa, vocês não fazem ideia do que é. É duro ser no teu lugar seguro, pra deixar o seu filho brincar na rua, sabe? Só dentro do portão. É muito triste. Eu fiquei muito emocionada mesmo. Porque eu pensei muito no Enzo. Aqui, brincando, vendo as coisas. Eu achei que ele adorava. Eu queria que ele tivesse uma infância mais feliz nesse sentido. Então, eu fiquei muito emocionada mesmo. Bom dia, mulher! Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Deu pra descansar legal? Deu. Nossa, dormi que nem uma pedra. A dolinha está mais tranquila do que do primeiro dia. Mas acho que a vontade, a vontade não. Ela tem timidez até pra comer. Pode relaxar, bicho. Ela pode mudar tudo. Pode guardar a geladeira dentro do armário, que eu não ligo. Então, hoje vai ter ranguinho, capixaba. Já botei feijão no fogo, escondilé uma galinha aqui, fritou uma galinha. Vamos comer galinha? Ai, meu Deus. Nossa, eu não consigo ver isso, não. Eu me senti muito mal de estar vendo, cortar o pescocinho dela. Chocante. Mas aí eu ajudei a tirar pena, tudo. Tenho que me integrar aqui na família. Não tenho que dar uma de fresca. Ai, a fresquinha aqui não faz nada. Ai, gente. Não sei se vou virar vegetariana, mas eu sei que eu não vou comer esse frango hoje. Não vou ter coragem de comer, de jeito nenhum. Todo mundo pronto? Vambora. Simbora. Pereira. Tira pra escorregar. Ele é aqui? Não. O que? Casamento? É. Ih, menina, não começamos nem a andar ainda. Ah, tá bom. Pra nós aqui é um casamento normal, entendeu? Casamento palmeirano, mas ela estranhou bastante. Eles arrumam um carro pequeno pros noivos, que vai na frente. Os outros convidados, padrinho, madrinho, testemunhas, pere e copeira, vão tudo em cima do caminhão. Todo enfeitado de palmito, coisa assim. Palmeirano mesmo. O casamento foi ótimo, inusitado. A entrada da noiva foi ótima, aquele caminhão chegando com o povo em cima, foi maravilhoso. A cerimônia foi bonita, eu chorei em umas partes, quando ela falou da questão do casamento, da união. Lembrei da minha relação com o Zumba, do compromisso, que mesmo a gente não sendo casado no papel, a gente firmou um com o outro. E me veio a lembrança e me deu uma saudade muito grande dele. Mas você é tatuador, filho? E cantor de rock'n'roll também? O Enio já falou duas vezes que tá com um pouquinho de saudade da mamãe. Quando ele fala isso, é porque eu sei que ele está com muita saudade da mamãe. Toca aqui. Toca aqui, cara. Radical. Se eu pudesse, eu ia buscar minha mulher agora. Tava me fazendo uma falta infernal mesmo. Apesar de ter meu filho na cama ao meu lado, a gente é um trio, a gente não é uma dupla. O convidado chega ali pra tomar uma zinha e bota um trocadinho lá pro sanfoneiro. São as boas-vindas do casamento, pra festa. Muitas felicidades, tá? Tudo de bom pra vocês. Na hora do cumprimento dos noivos, a gente oferece o dinheiro. E eu achei bacana, porque às vezes você não quer o presente, você tá precisando da grana por algum motivo. Eu achei ótimo. A reação dela foi de alegria. Ela me disse, nunca tinha visto aquilo na vida dela. Então ela viu, se é a tradição, então vão ajudar a tradição permanecer nesse local. Estou tentando me adaptar à realidade aqui da vida rural. Eu comecei, na verdade, a viver mais o dia a dia dele. Hoje foi a primeira vez que a Dolinha esteve aqui no nosso estúdio, né? Eu acho que ela achou até interessante. Como você achou? Dolinha. Dolinha? Isso. Não é apelido. Dolinha chama-se Dolinha. É, não é apelido. Viu pessoas fazendo tatu, aplicação de piercing bem próxima, pedi pra ela chegar perto pra ver eu transfixar uma agulha no nariz de uma cliente. Tá vendo, Dolinha? Ela é corajosa, né? Essa aqui é guerreira. Acho que a gente quebrou alguns conceitos hoje. Não a ponto de deixar eu fazer um piercing nela ou uma tatu. Mas talvez ela não ficasse tão brava mais se o filho dela fizesse uma tatuagem. Ficou bonito, minha esposa nova? Vamos fazer um? Não, não, não. Acende a luz. Ai, que canseira. Nunca pensei que pessoa que chegou aqui em casa aqui há tão pouco tempo, eu ia me acostumar tanto com ela. Mas é pra onde, meninos? Passeio, né? Pedra azul. Ela tá sendo 10 aqui em casa pra mim, pra mim, pra meu irmão, pra meu pai, pra minha avó, pra todo mundo, pra família toda. Tipo assim, uma pedra que é um formato de um largado, agarrado na pedra. Tá. E a gente vai subir nessa pedra, tá? Você não vai ter medo não, né? Igual homem, pra beber água, né? Não sou lagarto pra subir na pedra, por causa de lagarto. Meu dia foi cheio de emoções fortes. E foi um dia especial na minha vida, que eu não vou esquecer nunca mais. Bom dia, Luciana. Vocês dormiram bem? Bom dia, bom dia. Nós sim, e você? Dormi bem pra caramba. Você deve estar estranhando o horário, né? Nada. Você acredita que eu acordei antes do Igor? Ah, é? Ah, é? Bom dia, você tá conseguindo isso. Eu não esperava que ela ia acordar cedo. Acostumada a acordar tarde. Acordou muito mais cedo do que eu, do que o Igor, do que o Ramão, do que o Rosiel. Bom dia, já acordaram já? Bom dia, Dolinha. Já acordamos. Ai, a tia já fez sua mamadeira já, o Enzo. Ai, que a mamãe fez seu mamadeira. Você vai tomar? O Dolinha tá sendo um amor com o Enzo. Ele tá adorando o Dolinha. Ele tá gostando realmente dela. Você quer ir, filhote, no Parque da Mônica? Você vai, filho, com a gente? Vamos, com a Mãe Dolinha, vamos? No Parque da Mônica, você vai? Já quando acabou o filme. É, ele tá assistindo a noiva de Chucky, e quando acabar a noiva de Chucky, talvez a fera aqui levou de tomar um banho e vamos, né, filho? Não, tá, tá. Quando eu fui dar banho no meu filho, antes do parque, ela já tinha dado banho, ele já tava vestidinho, pronto. Não pôs camiseta de caveira no meu filho, que eu adoro sair com ele de camiseta de caveira, a gente só sai com camiseta de caveira, mas respeitei o Dolinha, ela disse, saiu todo bonitinho, com uma camiseta colorida. Deixa ver, filho. Olha, tem certeza que você não quer pôr uma caveirinha? Não, deixa assim hoje, né? Tá bom, hoje a sua homenagem vai ser em caveira, então, tá bom? Isso, tá certo. Já tomo atrasado. Vamos lá, Dona, é. A gente não quer ser pessimista, não, acho que não vai rolar esse conceito. Talvez que se tiver chovendo lá, a pedra fica escuregadinha. Escregadinha, né? Quanto tempo de caminhada, vocês acham? Uns 40 minutos, pelo jeito. Nunca tinha feito uma caminhada, ela cansou bastante pra subir, entendeu? Quase não conseguiu subir, nós precisamos ajudar, porque é meio a pique, né, a subida. Se chover, isso aqui escorrega. Chega mais rápido lá embaixo. É bem mais prático, hein? Descer de bunda pra baixo aqui, ó, rolando até lá embaixo. Chegando lá em cima, ou assim, eu achei que o sacrifício valeu a pena. Nossa! Chegou um pirante na pedra. Foi um momento mágico pra ela, entendeu? Aquela vista todinha de cima, do alto lá. Zumba! Enzo! Ó eu aqui na pedra azul, gente! Minha primeira aventura aqui! Valeu, valeu! Achei muito lindo, muito bonito. Pena que eu não consegui chegar no topo dela. Esse parque que a gente vai, é lindo, todo mundo gosta. É? Adultos se divertem, crianças se divertem. Ele é uma pessoa muito boa em tudo, com certeza, mas na hora que ele vai falar, ele não olha pra quem tá do lado, o que ele tem que falar, ele fala. Você conhece? Nunca vi na minha vida. Eu conheço. É? Dolinha continua a mesma pessoa do primeiro dia que me conheceu. Ela é uma das pessoas mais verdadeiras que eu já conheci. O que ela não gosta, ela fala. Eu não gosto disso. Ela não mente pra agradar ninguém. Por favor, meu amor. Eu me emocionei em ver meu filho gritando, rindo, com os cabelinhos voando no escorregador. Inclusive, Dolinha, pelo jeito, se encantou e falou que adoraria trazer os filhos pra conhecer o parque. Faz uma casa bem grande de tijolo, tá? Pra gente morar nela. Tô gostando muito. Nunca tinha ido num lugar desse. Eu peço meus filhos, né, que gostaria de ter conhecido e não conhecer um lugar desse. Joga um tijolo aqui no meu nariz. Olha, vamos no carrossel. Vai você e a Dolinha, o papai é muito pesado. Viveu um pouco de fantasia. Deve ter enchido o coração dela de ternura e doçura e todo mundo precisa disso. Repito pra vocês, é uma das pessoas mais autênticas e verdadeiras que eu já conhecer. Hoje você vai ver meu filme, que você não acreditou, que era eu que tinha feito. Você vai ver. Eu vou ver? Nós vamos no cinema à noite ver o meu filme de terror, porque eu trabalho. É isso. Você vai morrer de medo. Eu acho que Luciana tá bem na casa da Dolinha. Bem desesperada. Foi maravilhoso o bairro. Aqui realmente eu conheci a comunidade. Me senti meio que um Etezão, assim, porque eles olhavam pra mim meio estranho, assim, é a novidade, a forasteira, né. Então vamos lá, Luciana, vamos lá fazer o parque. Eu, caô, caô. Vamos ver se você consegue voar ali pro Zara. Gostou muito da dança folclore, do grupo folclore, porque o rapaz da dança chamou ela pra dançar junto. Então ela falou, assim, que ela dançou até melhor que o Pereira. Tá com ponta. Não dá, tá aqui. Eu vou ensinar você, Merela. Merela. Por favor, de Deus. Foi como se eu tivesse uma festa com os meus amigos, assim, eu me diverti bastante. Você vai ficar com ponta aqui, a manhã vai ficar com ponta aqui. Olha que maravilha! Tem coisas que ela nunca viu na vida. Então vejo ela bem curiosa de saber o que que é, o que que é aquilo, como é que é. Tô adorando aqui, né. Mas sou louca pra ir pra casa também. Então tem que estar com saudade da dolinha também, né. Minha mãe fez falta. Tanto quanto fez falta pra nossa família, quanto o Zumba e o Enzo fez falta pra Luciana. Cheguei perto do Pereira, ele tava chorando, do lado do Ivan. Aí não aguentei, a gente chorou junto. Uma mistura de emoções. A vontade de ir pra casa, com a emoção de estar sendo bem recebida aqui. A dolinha hoje não é esposa, ela é uma mãe pra mim. Tanto como ela é mãe dos meus dois filhos, do Ivan, do Ivo, do Ramão, do Rosielto, quanto a minha. Depois do Parque da Mônica, que foi tudo suave, lindo, foi o meu estilo de passeio. É um filme do Zé do Caixão, um cara que é muito conceituado. Eu faço o assassino no filme, né. Qual vacina dos inferiores? A destruição. Nem os vivos, nem os loucos, nem a própria loucura. O filme é desgraçado. Dolinha não botou uma fé no que os seus olhos puros de menina do campo viram. A primeira vez que eu vou no cinema, ia logo a primeira vez ver um filme forte, assim. Isso aí não quero, acho que sim, mas não. Matar a curiosidade como é um filme, acho que ela não matou, porque ela ficou tapando o rosto, o filme inteiro. Mas foi muito legal, adorei o dia de hoje. Hoje você vai ter pesadelos, Dolinha. Dolinha, eu não aguento mais ficar longe de você. Se eu pudesse ir agora, eu ia lá, voando, para te espalhar você. Homem é preto, pelo amor de Deus. Homem é preto, pelo amor de Deus. Bom dia, Dolinha. Bom dia. Hoje, dia da festa, a gente tem que fazer as compras, tá? Ah, tá, já foi. Comprar os ingredientes, comprar as bebidas, goró para a festa. Eu imaginava ele uma pessoa bem diferente de nós, mas depois que eu fui conhecendo ele, totalmente diferente da imaginação que eu tinha dele. Eu sou muito legal, coração enorme. Tá curiosa para conhecer meus amigos, Dolinha? Eu acho que eu vou gostar mesmo, sim. Vai gostar tudo igual eu. É. Meu estilo de festa é bebida, sanduíche de metro, o pessoal encher a cara, se divertir. Hoje vai ser o mesmo esquema, bebida e comida. E Dolinha está preparando um prato típico para a galera, que é feijão tropeiro. Cebola foi, alho foi, farinha foi, toicinho foi, linguiça, foi? Foi. Tá aqui. Compramos bastante cerveja, tequila, uísque, vodka, eu acho que pelo menos bebida e comida não vai faltar. Promete a festa de hoje para a Dona. A festa é para ela, na verdade. É segunda-feira, não vai dar para a gente enfiar o pé na jaca, né? Não, não é trabalho de escravo, não. Você falou que você ia me ajudar? Eu vou ajudar, eu estava comendo. Hoje eu acordei cedo e já quando fui cumprimentar o Pereira, senti o churralho de bebida nele. Senta aí, tem que sentar no toco. É tradição aqui, tem que sentar no toco para cascar a batata. Eu percebi que o Igor e o Ivan estão vigiando o pai. Esses dias aí tem bebido um pouco a mais. Ele está tentando me esconder isso aí e não está conseguindo, entendeu? Ele acha que eu não sei que ele tinha cachaça em casa. A gente pega no pé dele, eu, meu irmão, minha mãe. A gente é direto no pé dele para ele poder parar e não consegue parar. O sangue dele já é algo puro. Olá, tudo bem? Muito prazer, sou a Luciana. Tinha, tudo bem? Eu sou a nova mãe aqui por alguns dias. E hoje a gente vai fazer uma festa de confraternização com os parentes, com os amigos aqui, os vizinhos. E a tardezinha, lá por umas 5 horas, eu queria que vocês comparecessem. Vai ter concertina lá, uns rastinhos. Então nós vamos dar um toque também. Vamos sim, vamos sim. Queria que vocês fossem, porque pra mim vocês já estão meus amigos. Obrigada, a gente se encontra lá então. Tchau, tchau, tchau. Amigo, ó, eu te espero lá para 5 e meia. Está alterado, bebeu de novo no caminho. Está ficando cada vez pior. Fica com Deus. Igualmente. Não vai demorar muito. Luciana. Oi. Vamos simbora? Vamos. E aí, carro desgraçado, sabe? No supermercado foi meio uma saia justa, assim, porque ele já estava bem alterado. Chegou lá tomar mais duas doses de pinga. Foi pesado. Antes de sair do mercado, ele ainda comprou mais uma lata de cerveja. Aí eu vi e falei, caramba, o negócio está ficando apertado agora para mim, né? O bafo de álcool está ficando forte e está me deixando preocupado, assim. Está de mau humor, tá? Está brava, Nanuque. Ai, está de mau humor, cara. Fome, né? Você vai dar comida para ela? Vou dar comida, olha a comida aqui, olha. Está bonitinho? Pois é. Aí você vai dar um negócio bonitinho desse para cobre. Olha só. A velocidade dela, olha. Como um predador nato, hein? Olha. Aham. Olha, olha lá. A perninha esticada da morte, olha. Está matando também. O meu modo de pensar é cobre só lá no mato, né? Mas se ele gosta e gosta de ter uma cobra dentro de casa, é direito dele, né? Eu não sei não, porque eu já estou me ficando meio biruto aqui. Essa luta aí, para tentar tirar o papai dessa vida aí de álcool, já vem desde quando ele namorava com a mamãe. Só que depois que eu peguei um pouco mais de idade, que eu comecei a peitar ele, eu faço o possível. Impossível e impossível para poder tirar disso. Só que ele não escuta, ele prefere ficar nisso daí do que fazer nossa família feliz. Eu vou ter que sair fora. Sair fora do quê? Da festa. Porque eu tenho que fazer as coisas do meu jeito que eu gosto de fazer. O que você quer fazer? Eu quero botar fogo na p*** do trem lá e não quero deixar eu botar fogo. Então, bota fogo lá na p*** que pariu, que eu também não quero nem saber. Eu estou saindo fora. Eu estou saindo fora. Eu estou saindo fora. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu não quero mais saber de nada, 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 nada. Porque eu já estou nervoso, estou com raiva. Esse papel todo aí que o papai está fazendo, depois que ele começou a beber de novo, a Luciana também fica super chateada, entendeu? Acho que nunca passou por isso, entendeu? Acho que o Zumba não faz isso com ela. Genilza. Vamos agilizar. Vamos colocar a mesa lá. A festa não vai parar não, que é isso? Vamos fazer o seguinte. A gente vai se divertir. Falou? Com ele não esquece de ficar desse não. Isso mesmo. Vamos se divertir, vamos fazer a festa ser legal. A gente não aguenta essa vida. Pelo amor de Deus, Dolinha. Volta logo. E a Luciana vai ter trabalho com o Jones, hein? Você não pode perder. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Fungo se alimenta daquela... Quando você divide o... As meias... Vou te mostrar... Tem uma textura que absorve rápido. Atenção! Informação importante. Muitos alimentos no Brasil tem como inimigo número um, o colesterol. Infelizmente, valores elevados de colesterol podem levar a problemas cardíacos. Chegou Colédia. Uma nova combinação de vitaminas, minerais e fitoesteróis Que ajuda a reduzir a absorção do colesterol ruim Minimizando a camada de gordura que fica nas veias e artérias Aliado a uma vida com hábitos saudáveis Colédia ajuda a baixar seus níveis de colesterol Novo Colédia Quanto mais baixo o colesterol, melhor Carolina Independente e decidida Prestes a descobrir um amor Que vai incendiar seu coração Dia 26, 3 e 45 da tarde Um grande sucesso está de volta Chamas da vida No dia 14 de agosto de 1385 Portugal se firmava como o reino independente 535 anos depois Nesse mesmo dia Foi fundada a Associação Portuguesa de Desportos A nossa Lusa Um time de guerreiros armados de chuteiras e escudos Que hoje precisam da nossa ajuda Por isso o consórcio Embracom criou o plano de consórcio Somos Todos Lusa Conquiste seu carro ou a casa própria Pagando muito menos e ajude a nossa querida portuguesa Acesse consórciodalusa.com.br E faça um consórcio Embracom Somos Todos Lusa Vazinhos podem ser varizes Os cremes cosméticos não resolvem a fundo Com o tempo sua perna pode até piorar Chegou o varilés Que acaba com o problema desde a raiz Sem vazinhos Varilés A fórmula para pernas maravilhosas Por R$ 34,90 Quer navegar com tudo na banda larga mais rápida do país? Vem, vem pro lado NET DJ A NET é multi Tem Wi-Fi até fora de casa Antivírus e muito mais Vem pro lado NET galera Assine 30 Mega por R$ 30 ao mês Isso mesmo, só R$ 30 ao mês Vem pro lado NET Brasil Com a Casa X Todo mundo pode ter a festa dos sonhos Na Casa X Tudo foi pensado para transformar o parabéns Em uma grande diversão Entendimento, brinquedos inovadores e muito mais Tem até a minha nave A Casa X É um sonho de baixinhos e baixinhas Realize você também o seu sonho Casa X Você sonha A gente faz a festa Gente, agora o programa Hora do Faro Tem um portal de voz Um recado pra mim Anota aí 0 operadora 11 97144 1212 A qualquer hora do dia Um momento de emoção Não precisa custar caro Não precisa custar caro Dê Cestas Michele A partir de R$ 49,90 Para uma manhã inesquecível Um dia mais doce Um agradecimento sincero Ou uma intenção cheia de romance Entreguem até 3 horas para todo o Brasil Seja qual for a situação Dê Cestas Michele Acesse de onde estiver Uma de pedofilia E mulher traumatizada Tornei-me uma empresária De sucesso Eu sou a Universal Oi, filha Nossa, filha Que cara é essa? Ai, mãe Tô sentindo as pernas cansadas Fiquei o dia todo em pé Você já conhece Goicoetie? É um creme específico Para as pernas Que o especialista me indicou Só Goicoetie possui Varizem com ingredientes naturais Massageando com movimentos circulares Ajuda a melhorar a circulação das pernas Além de relaxar Nossa, que refrescante Vou ficar com esse, tá? Eu dei a dica Esse aqui é meu Goicoetie Especialista no tratamento das pernas Enchemos a cara Acabou toda a comida Acabou toda a bebida Será que eu fiz alguma merda? We love you, Dolinha! Eu sou muito doidão Dolinha tem que voltar logo Senão a pereira não aguenta não Segura a sanfoneira até o dia clarear Ô, Dolinha, belíssima! Arrasou, Dolinha! Eu me sentindo a princesa do dia, né? Uma coisa ninguém pode negar, né? O Zumba e o Joane estão roubando a cena Por mais que a Luciana e a Dolinha Estejam aproveitando essa experiência ao máximo Os pais estão dando o tom dessa troca E ainda tem muito mais Sem contar o encontro das mães Que é sempre cheio de emoção Tá imperdível! E a gente vai saber se elas aceitaram o convite Pra vir aqui, até a nossa casa Pra esse novo reencontro Eu vejo vocês na quinta-feira Logo após a Fazenda O episódio de quinta promete Fique com a gente também Tchau, tchau!